Foi afastada e até que tudo se resolva, a adolescente deve receber um atendimento especializado. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar do clima, último dia do verão, com chuva forte em BH e na região metropolitana. Nas imagens registradas pelo Clóvis, morador do Vila Biquinhas, ele mostra a força da água que desce do córrego em Biras. E por pouco não cobriu a ponte de acesso para a casa dele, o que é rotina quando chove. A gente fica ilhado aqui, entendeu? A gente fica preso aqui, ilhado. Para sair, tem que sair por ali, né? A gente faz um buraco lá e sai pela escada, que desce pela escada. Nestas outras imagens de outro morador, a água parece estar com ainda mais força. E não foi somente aqui na Regional Norte que a chuva fez estragos. Outros pontos da capital também sofreram com alto volume em muito pouco tempo. Em duas horas, choveu 27% do esperado para o mês na região oeste, segundo a Defesa Civil. No bairro Tirol, região do Barreiro, a rua Júlio Mesquita, alagou. Na via expressa, altura do bairro Vila Oeste, mais alagamento. No anel rodoviário, altura do Bertânia, a pista alagada dificultou a passagem dos carros. Na avenida Saramenha, bairro Guarani, um poste caiu e motoristas tiveram que redobrar a atenção. Além de alagamentos, no cinquentenário, uma árvore de grande porte caiu em via pública, obstruindo o trânsito nos dois sentidos. Na queda, ela também atingiu um veículo, mas sem vítimas. Pois é, então amanhã já começa o outono. A previsão para esse primeiro dia da nova estação é de tempo instável, gente, e bastante abafado. Eu queria estar aqui falando que as temperaturas já iam diminuir amanhã, mas a previsão é de tempo abafado.